Amizade, fala-se muito em amizade. E amizade é algo importante, importantíssimo. Quantos amigos já não te livraram de setas enrascadas, seja no ambiente escolar, no ambiente, na vizinhança, seja onde for que você tenha o seu ciclo de amizade. E amizade é importante, é algo que tem que ser recíproco. Agora imagine ser amigo de Cristo, amigo de Jesus. Agora sim, tem os requisitos que você tem que ter amizade dele. É uma via de mão dupla. E você tem que seguir ali o que ele pede para você ser amigo dele. E o que ele fala a respeito? Está lá em João 15, versículo 14. Olha o que ele diz. Ele diz o seguinte. Vós sois meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando. Olha ali. E o que é que Jesus manda? Está na sua palavra. Ela é o roteiro. Está lá inseridos os seus mandamentos. Está lá inseridas as suas ordenanças, as suas diretrizes. Para mim e para você termos uma vida abençoada nesta terra em todos os sentidos. É por isso que o Evangelho de João vai ser lá em João 5, verso 39. Ele diz o seguinte. Examinai, pois, as escrituras. Jesus falando. Por acreditar ter nelas a vida eterna. São elas que testificam de mim. Ou seja, elas apontam a vontade de Deus. O que Deus quer. O que o Senhor Jesus Cristo quer para a vida de cada ser humano. E o que Ele quer é bom. Já diz o profeta Jeremias, em Jeremias 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos do Senhor é o vosso respeito. E diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Então, Deus, Cristo, que é sempre o melhor para você. Então, se torne amigo de Cristo. Se torne amigo do Senhor. Ouça os seus mandamentos e siga-os para ter uma vida abençoada aqui na Terra. Mas, principalmente, obter a vida eterna. Que a vida está em Cristo. Ele já falou certa vez em João 14, verso 6. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Reflita. Cabe você escolher ou não. Ouvir esta mensagem. Colocá-la em prática. Na sua vida. Na sua jornada. Nas suas escolhas. Deus te abençoe. E lembre-se. Jesus está voltando. Prepare-te.